Oi pessoal, meu nome é Patrícia. Para quem não me conhece, eu sou a criadora do blog GuiaMeuNegocioOnline.com e hoje eu vim falar para vocês sobre como trabalha um afiliado, qual é a real função do afiliado e como ele consegue ganhar dinheiro trabalhando online. Então, para fazer uma comparação aqui bem simples, um afiliado trabalha mais ou menos como se fosse um vendedor de loja. Ele oferece produtos que são de sua confiança, que ele sabe a qualidade, ele sabe a origem e ele conhece o produtor desses produtos. Porém, os produtos que ele oferece são infoprodutos, que são produtos que são entregues através da internet, sem usar nada físico, nada de correios, nada disso. Então, é assim, um vendedor de loja, ele não ganha comissões pelas suas vendas? O afiliado é a mesma coisa, o afiliado indica um produto para a sua audiência, geralmente ele indica um produto que as pessoas estão procurando, que vai suprir todas as necessidades daquela pessoa, que ela está precisando realmente, a pessoa compra esse produto e o afiliado recebe uma comissão pela venda dele, tá? Agora, comparando aí as duas funções, um vendedor, quando ele faz uma venda, geralmente você trabalha por comissão, trabalhando com vendas em lojas físicas, né? Você ganha aí de 0,5% a 2% de comissão, dependendo do local que você trabalha, até mais, tá? Mas isso não passa de 5%, é muito raro hoje em dia o comerciante que paga mais de 5% de comissão para o seu funcionário, tá ok? E é aí que está o ponto principal. Um afiliado, quando ele faz uma venda, ele tem a possibilidade de ganhar até 70% de comissão em cima da venda daquele produto que ele vendeu, que ele indicou, aliás. Então, é assim, se você trabalha com um vendedor, se você vendeu 500 reais naquele dia e você ganha, vai, vamos estar 1% de comissão, você vai estar ganhando 5 reais apenas por aquele dia de trabalho seu. Agora, um afiliado, se ele vende um produto de 500 reais, vamos jogar aí uma comissão baixa dos 50%, tá ok? Ele vai ganhar por aquela venda 250 reais e o único trabalho que um afiliado tem é divulgação. Ele precisa estar divulgando esse produto, promovendo, identificando as pessoas que realmente precisam comprar aquele produto para poder estar oferecendo e indicando aquele produto X para a audiência dele, tá ok? Então, é assim, basicamente, um afiliado promove e indica produtos. Esse é o trabalho do marketing de afiliados, tá? Ele ganha dinheiro em cima das comissões que ele recebe pelas suas indicações. Então, pessoal, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deu um pequeno corte aí no vídeo, eu tive um probleminha aqui com ele, tá? Na hora que eu fui renderizar ele, teve alguns problemas, eu tive que cortar, mas era mesmo para mim me despedir de vocês. Então, eu me despeço por aqui. Muito obrigada, tá, por assistir. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí para mim, se inscreve no canal. Todos os links eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um abraço e até o próximo. Tchau!